meu deus olha só que carro da hora meu irmão o hot wheelies covete do silva newton olha aqui olha o detalhe aqui olha a placa do carro olha a grade do carro meu deus olha só olha aqui ó dentro do carro olha olha a direção do carro a poltrona do carro olha as poltronas aqui ó meu deus que coisa linda de metal ó segunda-feira vou levar lá para a loja para fazer aqui as lanterninhas aqui o black light colocar a plaquinha aqui tá estilizado lindão mais uma coleção aqui do silva newton olha meu deus lindo 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 show de bola